Bom, depois que um cara chamado Marcel Duchamp pegou um mictório, assinou nele, chamou aquilo de obra de arte, qualquer coisa pode ser uma obra de arte. Não é, mestre Kiabo? É isso aí, pai. Isso aqui é minha obra de arte aqui, que representa o não sentar em prol da liberdade da bunda. Pode crer. Então pode só assinar aqui a obra pra que você conclua, por favor. Gênio! Aí o mestre Kiabo é um gênio. Palmas pra ele, por favor.